Acompanhe agora a variação na ocupação de leitos de UTI destinados a Covid-19 na macro região. Entre os leitos públicos e particulares em Ribeirão Preto, segunda e terça da semana passada, percentual em 95%, quarta, 94%, quinta, 95%, sexta, 93%, sábado, 96%, ontem, 97% e hoje, 96% novamente. Em Franca, na última segunda, índice em 89%, terça, 95%, quarta, quinta e sexta, 91%, sábado, 89%, ontem, 92% e hoje não atualizado. Em São Carlos, segunda e terça da semana passada, 81%, quarta, 85%, quinta, 86%, sexta, 82%, ontem e hoje, 84%. Em Araraquara, na última segunda, 91%, terça caiu para 83%, quarta, nova queda, 77%, quinta, 83%, sexta, 81%, sábado, 83%, ontem e hoje, 90%.